DREAMING MORE! DREAMING MORE! Quando a guerra começou, eles me protegeram. Cuidaram de mim melhor do que os humanos. Eles não são pessoas, Maya. É só programação. Há dez anos, a inteligência artificial criada para nos proteger detonou uma ogiva nuclear em Los Angeles. É uma luta por nossa existência. Sargento Taylor, estamos a um passo de vencer a guerra. Mas a IA está desenvolvendo uma super arma. Recupere isso. Ou eles vencem. Já localizou a arma? Já, é uma criança. Você vai para o paraíso? Não. Só as pessoas boas vão para o paraíso. Então, somos iguais. Não podemos ir para o paraíso porque você não é bom. e eu não sou uma pessoa. Você tem noção do que essa coisa é? Ela parece uma garotinha, mas está crescendo. E quem tiver essa criança ganha a guerra. De que lado você está? O que quer, amor? Que os robôs sejam livres. Não tem isso na geladeira. Pode ser um sorvete? Pode ser um sorvete. Descrição e Legendas por Quintas